Uma moça bonita Deixou os meus nervos de aço no chão Mais uma moça bonita De olhar agateado Deixou em pedaços meu coração Uma unça pintada Seu tiro certeiro Deixou os meus nervos de aço no chão Foi mistério e segredo E muito mais Foi divino o brinquedo E muito mais Se amar como dos animais Foi mistério e segredo E muito mais Foi divino o brinquedo E muito mais Se amar como dos animais Eu olhava vagabundo De cachorro vadio Olhava pintado E ela estava no cio E era um cão vagabundo De uma moça pintada Se amando na praça Como os animais Uma moça bonita De olhar agateado Deixou em pedaços O meu coração Uma moça pintada Seu tiro certeiro Deixou os meus nervos De aço no chão Foi mistério e segredo E muito mais Foi divino o brinquedo E muito mais Se amar como dos animais Foi mistério e segredo E muito mais Foi divino o brinquedo E muito mais Se amar como dos animais Eu olhava vagabundo Eu olhava vagabundo De cachorro vadio Olhava pintado E ela estava no cio E era um cão vagabundo De uma moça pintada Se amando na praça Como os animais Se amando na praça Como os animais No carnaval No carnaval No carnaval No carnaval